O que você está fazendo, Dani? Ah, comecei o nome? Eu vou mostrar gobelém na Casa Fortaleza. Não, 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 não vou mostrar nada. Primeiro a gente vai dizer o seguinte. Nós estamos na Casa Fortaleza, que são mais de 60 anos de tradição. Se você pensar num tecido de extremíssima qualidade, de bom gosto, de preço bom, em quantas vezes você vai fazer? Quatro pagamentos iguais. Sem juros? Sem juros. Vamos forrar tudo? O sofá, vamos trocar as poltronas, a cadeira, deixar tudo mais moderno. O gobelém é um algodão aqui, gente. Quanto? 13,90, não é a partir de 13,90. Quanto você falou? 13,90. 13,90. De algodão puro, né? Olha que lindo. Olha a qualidade. Gente, 13,90 aqui em quatro vezes, não é à vista. Como é que está o teu sofá? Ia ficar melhor com desse? Não gostou desse, não tem problema. A gente vai mostrar outro pra você. Aqui é gobelém também? Também gobelém de algodão. Sabe quanto? Olha esse, deixa eu mostrar isso. Vai, as mulheres têm... Pega 13,90, divide por quatro e vem forrar o seu sofá, sua cadeira, sua poltrona. Forra até a mesa de jantar. Duvido que você vai encontrar o gobelém por 13,90. Outro preço eu quero. Vamos lá, me mostra. Gente, tem tanta coisa aqui. Se você começar a olhar esses monstruários, você fica louco. É aquela coisa assim, como que eu vou sair daqui? Gente, maior linha de estampados, maior linha de damasco, maior linha de rústico. E maior linha de produtos a 13,90. Gobelém de algodão também. Gobelém também. De novo. 13,90. Olha que demais. Gente. Meu Deus. Olha que efeito sensacional. Por essa vocês não contavam, na verdade. Não vai parar nunca mais. Gente, uma tamanaria, almofada, tudo o que você precisar para a sua decoração. Tudo, mas tudo mesmo. Olha essa camurça importada que está todo mundo enlouquecida. Tu pode falar o método? Ou não? Não. O preço? Não? Não. Eu conferi aqui. Eu conferi na loja. Olha como você antes... Mas olha... E agora, dois endereços para você. João Cachoeira, 764-829-9122. E na Afonso Brás, 747-822-1511, Vila Nova Conceição. Que surpresa. Abriu uma na Alameda, Gabriel, manter da cena. Gente, cada vez mais perto de você. Loucura. Na próxima eu te passo o preço. Aguarde. Ai! Tchau, tchau.